Garça um amigo Desliga também Bande a orquestra Tocar aquela música E aqui eu dançava com meu pé Quero expulsar a paixão que me perfora Vou cortar fogo no veneno que ele tem A meia-luz neste cantinho da sala Não quero ser reconhecida por ninguém Sua imagem do meu copo de cerveja Abraça e fecha o vapor e o mar do salão Sobre as pinzas do seu meu embriado É mais um trago Nas respumas da paixão Nem mesmo ele quando aqui passar dançando Nem por sonho saberá de quem se trata Mergulhada no delírio desta mágoa A dor cruciante neste desterro me mata Ele que foi o anjo da minha vida Deixou de ser aquela alma sensata Transformou-se num demônio tão alvoz E por castigo eu morro por esse ingrato Sua imagem do meu copo de cerveja Abraça e fecha o vapor e o mar do salão Sobre as pinzas do seu meu embriado É mais um trago Nas respumas da paixão E por castigo eu morro por esse ingrato E por castigo eu morro por esse ingrato E por castigo eu morro por esse ingrato